Uma noite de amor Uma noite de amor com você Só nós dois Só nós dois Uma noite de amor Com você Mais ninguém Mais ninguém Eu deixei as crianças Na casa dos seus pais Uma noite de amor Com você Até Amanhã de manhã A casa é só Nossa Todo mundo tem amigos Todo mundo tem Todo mundo tem Colegas, todo mundo tem Todo mundo tem Sem sua turma Todo mundo tem Mas já faz Tanto tempo que a gente Não fica sozinhos Todo mundo tem orelha Todo mundo tem 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 Já faz tanto tempo que a gente Não se faz carinho, 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 carinho Já faz tanto tempo, tanto tempo, eu sinto falta de uma noite de amor com você Só nós dois, só nós dois, uma noite de amor com você Só nós dois, mais ninguém, só nós dois, mais ninguém Eu deixei as crianças num acampamento Uma noite de amor com você Até a semana que vem A casa é só nossa, só nossa, só nossa Só nossa, só nossa Vai que a gente se empolga E passa a madrugada descobrindo novas posições e fantasia Vai que a gente se empolga E passa a madrugada se beijando loucamente na casa vazia Vai que a gente se empolga E passa a madrugada descobrindo novas posições e fantasia Vai que a gente se empolga E passa a madrugada se beijando louca E passa a madrugada se beijando loucamente na casa vazia Vai que a gente se empolga E passa a madrugada descobrindo novas posições e fantasia Uma noite de amor só nós dois, mais ninguém Eu odeio quando a gente fica muito tempo sem Uma noite de amor só nós dois, mais ninguém Eu odeio quando a gente fica muito tempo sem Uma noite de amor só nós dois, mais ninguém Pesadeira não são frequentes quando a gente fica sem Uma noite de amor só nós dois, mais ninguém Eu tenho pedras altas quando a gente fica sem Uma noite de amor só nós dois, mais ninguém Quando a gente fica sem Ou eu estou jogando Pesadeira 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 Pesadeira